Quem tem e-mail? Quem tem e-mail? E tem e-mail? Quem tem e-mail? Há poucos meses, o computador era um verdadeiro mistério para estas pessoas. Achava assim, se eu clicasse em alguma coisa, depois eu não podia sair dali, porque depois eu não tinha jeito de voltar, né? Às vezes estava interessante. Mas eu falei, não, mas se eu perder esse aqui, depois como que eu faço? E não é bem assim, né? Segundo esta monitora do projeto, em pouco mais de três meses, quem não tinha intimidade com a máquina, acabou perdendo o medo e encarando o que representava um grande desafio. Teve gente que chegou aqui, parou na frente do computador, não sabia nem por onde começar. Hoje não, eles já chegam, já tem menos medo, já chega, já vai ligando, já vai entrando na internet, já se desenvolveram bastante. Mais conhecimentos para a vida. Este foi um dos motivos que levou o seu José a se inscrever para participar do curso de informática ministrado no campus da Universidade Federal de Uberlândia, em Monte Carmelo. Eu acho que qualquer pessoa que está aí da terceira idade deve aproveitar uma oportunidade desta. Maria Aparecida é esposa de seu José. Para praticar as atividades vistas em sala de aula, eles fizeram um investimento. Depois que a gente começou a fazer o curso aqui, a gente comprou um computador, colocou internet, então está sendo muito bom, a gente pratica muito em casa também, para chegar aqui já está mais assim, né, por dentro das coisas, né. O curso tem duração de quase seis meses, são três turmas e mais de 70 alunos. Uma oportunidade de descobrir novos mundos e já tem até lista de espera para as próximas turmas. Esse projeto era para ser feito para 40 idosos, mas quando a gente lançou, a procura foi tanta que eu estou com três turmas de 25, então eu estou com 75 alunos e mais com essa lista de espera. As pessoas param, a gente na rua e perguntam, quando vai começar o próximo? Projeto que promove também uma verdadeira troca de experiências. Esta monitora é aluna do curso de engenharia de agrimensura. A oportunidade de ensinar aqui pode contar pontos no futuro profissional. A gente vê o empenho deles em querer aprender e eles têm uma carga de experiência muito grande que eles acabam, de alguma forma, trazendo para a gente dentro de sala. Trabalho que, segundo a diretora de extensão da UFU, faz parte da proposta da universidade, que tem um papel importante na formação do cidadão. O ano passado nós estivemos aqui, falamos que possibilidades teriam da extensão atender a comunidade que também acolheu a universidade aqui. E surgiu esse projeto e tem dado certo e vocês podem perceber o número de pessoas que têm procurado, lista de espera e a alegria deles em participar de um programa assim como esse.